e fala pessoal beleza gente tô de volta e isso chegando aí muito bem mandando aquele abração fortíssimo para você aí ó que tá sempre prestigiando os meus vídeos no canal olha só tô de volta em fica seja muito bem-vindo aí a mais um modelo em 3d aí de uma casa super bacana essa é a casa da eni gente a eni deixa eu conferir aqui em sampaio deixa eu conferir aqui o tamanho do terreno e 15 metros de frente por 30 é um terreno de chacra ela gostou de um dos modelos que eu tenho no canal tá você também pode fazer isso tá bom ela gostou de um modelo pedindo algumas alterações bem pequena tá porque a casa ela ficou muito bacana mesmo e ela pretende construir essa casa aqui na chacra dela olha só que show outra novidade gente tá agora novidade no canal olha só essa imagem aqui vai estar no meu instagram tá bom vai estar em baixo na descrição do vídeo certinho o endereço do meu instagram essa imagem aqui é você vai fazer o seguinte para participar do sorteio você vai lá no instagram através do endereço que tá na descrição você vai estar se inscrevendo no meu instagram tá me seguindo lá aí você vai fazer um comentário nessa imagem aqui ó lá no instagram tá nada aqui no canal lá no instagram e aí a gente vai fazer um sorteio fazer um sorteio aí sorteando um modelo 3d tá vai estar tudo certinho lá na descrição desse vídeo vai estar certinho como é como é que vai funcionar tá só ler lá certinho para você ficar sabendo como funciona tudo ok mas vamos aqui falar da da casa da eni tá bom vamos lá é uma casa subbacana olha ela é de laje da joia a eni ela disse que vai deixar a laje assim porque nessa parte aqui ela pretende jogar uma escada e para futuramente aí é construir em cima fazer uma área em cima aí tá bom então vamos aqui e olha que show uma casa de chacra muito simples porém grande tá bom é o mesmo modelo que eu tenho canal igual falei mesmo com as mudanças bem pequena alterando aqui a cozinha tá interagindo tudo aqui com cozinha sala de estar e sala de jantar um corredor central um banheiro grande aqui lavanderia você observa que a casa que ela tem só dar uma descida que ela tem seus três dormitórios tem uma sala de estudo que esse quartinho menor aqui na outra isso aqui era um escritório mas aí pode ser feito tanto espiritório a salinha de estudo tá ficaria aqui e aqui esse quarto ele é maior e ele tem closet e tem banheiro tá e aqui dois quartos menores nessa posição lá esses quartos seriam os quartos de três por três aproximadamente ou quatro por quatro também depende muito e do do terreno que você tem da joia sem falar desse detalhe bacana que essa varandona em volta gente olha uma varanda de aproximadamente três metros de largura tá tanto na lateral como na frente aqui ó três de largura olha que show um espetáculo de casa uma porta né na outra casa ela não tinha essa porta lateral aqui de vidro tá essa que ganhou também ali ó e aquela abertura lá dos fundos também foi tirado também a churrasqueira tinha aqui e foi colocado aquela abertura porque a churrasqueira a eni vai colocar em cima da casa ali na área de de lazer em cima dessa laje aqui ó tá joia por isso que eu deixei aqui que provavelmente ela vai me contratar o trabalho mais para frente aí para fazer essa parte de cima ali as laterais aqui ó você observa que a casa não tem muro que o terreno ele é de 15 de frente assim por 30 de fundo que é uma chacra tá joia tá aí o modelo bacana olha os pilares dessa varanda que show que ficou ó todo com esses entalhezinhos cortezinhos assim fica muito bonito foi também mudar da cor a outra casa ela é verde essa aqui amarela amarelo ocre creio que é isso não cheguei bem perto do ocre aí e a casa ficou muito fofa mesmo olha aqui por trás da casa tá bom vamos dar uma entrada rápida ali dentro no vídeo mas não esqueça só a imagem vai estar lá é essa aqui no instagram tá bom tá essa imagem aqui aí você vai fazer um comentário lá tá bom e vai estar participando mas leia a descrição desse vídeo tudo certinho tá joia para ficar por dentro do sorteio joia então vamos aqui entrar aqui na casa aqui eu tô na lateral da casa olha que máximo que ficou isso aqui ó uma casa muito fofa mesmo isso aqui seria a lateral dela aqui vamos logo ver que a lavanderia a varanda por baixo tá joia que um espaço para lá para serviço aqui a varanda varanda e uns três metros olha que show vamos entrar com essa porta lateral logo aqui que eu tô doido para entrar dentro dessa casa que a sala grande tá bom e fora fora a sala seria essa sala de uns três metros e meio de fundo por sete a oito de largura que ela liga tudo isso aqui ó olha que bacana isso é muito fofinha cozinha tá bom cozinha aqui tá podendo ser articulado essas mobília de um outro jeito tá joia a gente mostra as mobília assim só para ter uma noção esse corredor que segue aqui ó por dentro onde tem os quartos tem o quarto casal tem tem um banheiro aqui um quarto casal grande ó ele tem além de um closet aqui ó ele tem um banheiro se perde aqui dentro olha que bacana e a jóia a casa da eni são paella que deixa eu ver aqui a cidade gente de goiânia olha que bacana pessoal de goiânia aí ó interagindo com o canal caminho certo abração forte para você aí eu fique à vontade tá bom então eu tenho aqui os dois quartos menores que uns quartos que dependendo muito do seu terreno ó três e meio por três e meio três por três quatro por quatro e por aí vai que é um tamanho padrão de quarto tá bom outra aqui ó também do mesmo tamanho muito show esses quatro ficaram muito sem falar da cor né a cor muito show mesmo projeto bacana aqui eu tenho banheiro social olha que fofura de banheiro tá bom você observa aí que não tem muita mobília que o projeto foi contratado sem mobílias mesmo tá bom e aqui deixa eu ver o que eu tenho aqui eu tenho aqui também outro negócio aqui ela tem um quartinho menor aqui ó que a salinha de estúdio podendo também ser um quarto gente olha que coisa fofa gostei do modelo em gostei da casa casa grande espaçosa numa chácara muito fofo ficou a casa eu vou ficando por aqui não esqueça tá de ler a descrição do vídeo descrição do vídeo que é logo embaixo para quem não sabe tá tudo certinho lá a forma de participar tá a aí você lê certinho fica sabendo você quer transformar o seu modelo de planta em 3d ó é a hora tá não esqueça que tem um limite também lá tem um tempo tá provavelmente quando finalizar tem a data tudo certinho até quando é que vai aí a promoção do sorteio aí tá bom mas lê certinho fica por dentro para não dar probleminha na hora depois aí tá jóia valeu então abração forte n e lembrando aí n qualquer coisa me fala tá bom deixa eu ver aqui na frente da casa olha só que show aqui ó é só dá uma curvada na frente da casa qualquer coisa n você me fala e ficou alguma coisa fora do lugar aí tá bom aí você me dá dar aquele toque aí tá jóia um abraço a você também que participou e que tá assistindo o vídeo valeu mesmo até o próximo vídeo aí volto já já vou ali só responder nos comentários e já estou de volta no próximo vídeo tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.